Hoje é dia 25 de agosto, 30 dias que eu tô testando os produtos da Mary Kay E eu vim aqui rapidinho dar minhas considerações finais pra vocês Depois de 30 dias usando os produtos, quer dizer que isso aqui, gente, é maravilhoso É o gel de limpeza, né? Senti que limpou, que esfolhou, que saiu aquela sujeira do meu rosto Porque como eu trabalho com pedra, com poeira, acaba que a gente não percebe Mas quando tu lava com isso aqui, tu sente que fica limpo, que fica sequinho Que tira oleosidade, que tira qualquer impureza que tenha ali Eu simplesmente lavava com água de manhã e de noite no banho e deu, sabe? Não passava sabonete nenhum, porque o sabonete normal arde o olho E esse aqui não arde, limpa profundamente e deixa super macia, veludada, brilhante, bonita Eu não sei explicar Esse aqui é o creme diurno, ele tem fator de proteção solar A Joyce que me falou, comentou, num evento que eu fui dela, que ela me maquiou Me passou os produtos, fez na minha mãe também Aquela ideia de eu me sentir protegida, com uma película protetora, era real Realmente tem a proteção E nesse dia, eu tinha lavado com sabonete, passado os dois cremes, né? Dos olhos e o diurno E fui pra esse evento E eu fiz isso de manhã e eu fui no evento de tarde, às duas horas E a minha mãe, antes de sair de casa às duas horas, ela lavou o rosto com sabonete normal Passou o lencinho e foi E chegando lá, a pele dela tava bem mais suja que a minha Porque tinha limpado de manhã, tipo, oito horas da manhã Porque eu usei o gel de limpeza e apliquei esse creme aqui Então a Joyce me explicou que o creme fez uma película no meu rosto A toda poluição, sujeira, poeira, qualquer coisa que tivesse entrado em contato comigo durante o dia Simplesmente parou aqui na pele Que foi de noite, quando eu tirei com o gel, que ela saiu E não entrou na minha pele, não danificou a minha pele E da minha mãe, acabou entrando pra dentro da pele, sabe, sei lá, mais o quê Então eu achei muito interessante essa experiência que a gente viveu Ele é bem sequinho, ele não fica oleoso a pele Ele seca na hora, assim, tu passa, ele já seca, ele hidrata, ele dá brilho Dá um viço bonito, não sei se vocês tão vendo, ó, com a luz, como ele fica Gostei bastante, também não arde o olho, o cheiro é muito bom O creme da área dos olhos, depois de um tempo que eu fui aprendendo Eu fui passando tanto aqui, nas olheiras Eu notei muita diferença que diminuiu essas bolsinhas que eu tenho aqui, ó Tá vendo? Tá bem menor As olheiras também diminuiu bastante Aqui eu senti que era muito áspero e bem escuro Eu senti que clareou essa área aqui Também hidratou, ficou macio, sabe? Não ficou aquele olho áspero, assim, seco Que tu vai passar uma sombra craquela ou tudo, entendeu? E eu também, como dica da Joyce, eu passei aqui nas linhas de expressão Aqui, que eu tinha uma bem no meio de fazer assim, ó Agora não tem mais E na testa, eu tinha esse aqui, ó Esse aqui, né, 200 linhas de expressão Mas agora não tem mais As linhas de expressão continuam tendo, né, gente? Só se eu fizer um botox pra não ter Mas o meu problema era que quando eu sorria, ficava a marca depois Quando eu fazia assim, ficava a marca depois Quando eu fazia assim, também Então agora vocês podem ver que não tem nada, ó Pra 30 dias, eu tô achando perfeita a minha pele Brilhosa, bonita, viçosa, maravilhosa Saiu totalmente minhas linhas de expressão Não tenho mais, sabe? Não tô com aquela pele seca, enrugada De quem tem 95 anos E também que diminuiu as olheiras e bolsas d'água Hidratou aqui E nas manchinhas eu também passava Onde tinha alguma cicatriz, alguma espinhinha Eu sempre tive problema Eu fui passando, assim, tipo, de manhã e de noite E senti que sumiu Por último, mas não menos importante O creme noturno E eu senti que foi o mais potente Eu passei todas as noites Também seca na hora Não fica melequento Não é aquele creme, assim, que incomoda Que, sabe? Que tu sente que tem o creme ali Tu não vai conseguir dormir Ele absorve Tipo, antes de tu deitar no travesseiro E perder tudo na franinha Ele absorve Não machuca a pele Tem uns cremes que tu passa que arde Se tu tem uma espinha arde, sabe? Tá com o nariz assado Como eu assei esses dias que foi frio Ele não ficou ardendo Eu senti que ele faz, tipo, um milagre na minha pele Simplesmente a minha pele mudou do dia pra noite Uma pele ressecada Oleosa Ela era, tipo, ela era oleosa E ao mesmo tempo ela era ressecada Não sei como dizer isso pra vocês Saia espinha todo dia, toda hora Depois que eu comecei a usar os produtos Nesses 30 dias Não saiu mais nenhuma espinha, gente Sumiu as cicatrizes que eu tinha Das outras espinhas Sumiu algumas manchinhas que eu tinha Uniformizou o tom da minha pele Vocês podem ver que no começo do vídeo Eu tinha um monte de mancha por aqui Aqui, aqui Que era onde eu tinha mais espinhas Antigamente E eu estourava Ficou as cicatrizes E agora uniformizou Olha, tá um tom só A pele tá hidratada Suave, macia Eu nem sei, gente Parece a bunda de um nenê Sabe? E isso aqui parece que tem ajudado muito mais Porque deu o passo Até tem dias que a minha pele Não tá muito legal E eu durmo e acordo com a pele radiante Brilhosa, bonita Que eu não sei explicar, sabe? Parece que dá uma vida pra minha pele, sabe? É isso que eu tenho pra falar Gostei muito Vou deixar o WhatsApp, Instagram Tudo aqui no box da descrição Aqui embaixo Enfim, da Joyce Que é a minha consultora de belezas E diretora de vendas da Mary Kay Eu tenho pra dizer que eu amei os produtos Se vocês ficaram com alguma dúvida Querem comprar Chame a Joyce Se quiser tirar alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou estar perguntando pra ela E respondendo se eu não souber Pra ajudar vocês Amei os produtos Amei testar Amei essa parceria que a gente fez E... Sei lá, gente Eu recomendo muito os produtos pra vocês Vale super a pena Vale cada centavo Às vezes tu gasta muito mais em bobeira Em algum outro produto que não funciona E esses aqui realmente funcionam Posso afirmar Testei Minha pele era horrível Tava desistindo Achei que não tinha conserto Achei que era só fazendo uma plástica Com butox E não Teve conserto Simplesmente em 30 dias Começando a lavar o rosto Com algum produto Que eu lavava só com água Passando um cremezinho Com um fatorzinho De proteção solar 30 aí Que eu nunca passei Proteção solar na minha vida Nunca passei nada Na área dos olhos Nunca protegi meu olho Eu nunca dei atenção pra ele E também à noite Nunca passei nenhum creme milagroso Que eu fosse dormir Tipo Me sentindo um lixo E acordando Me sentindo uma princesa Chamem a Joyce Pra comprar esses produtos Pra saber sobre os produtos Pra saber sobre outros produtos E se tu quiser comprar Maquiagem, produto, perfume Tudo ela tem E até perfume masculino, gente Achei aqui no box de descrição Pra vocês chamarem ela Sigam ela Se inscrevam no canal dela Assistam os vídeos Pra aprender, né O passo a passo das maquiagens E dos produtos também E é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se tu gostou Desse tipo de vídeo Se quer que eu teste mais coisas Traga mais coisas aqui Que são Seja a cobaia de vocês Curta aqui embaixo Que vai me ajudar muito Porque eu tive que trabalhar muito Nesse vídeo Tive que testar Tive que botar a minha cara A tapa Ainda bem que era um produto bom Que valia a pena, gente Que fazia efeito mesmo Compartilha esse vídeo Com alguém que tem esse produto Que não usou ainda Que quer usar Que sempre quis comprar E não sabe se funciona Porque realmente funciona Se inscreve no canal Se tu ainda não é inscrito Ou inscrita Um beijo E até a próxima Tchau